A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que a intenção de compra dos palmenses reduziu no mês de outubro, o que revela uma mudança no comportamento de consumo. De acordo com a pesquisa que mede a intenção de consumo das famílias em Palmas, o índice geral no mês de outubro caiu 0,4 pontos com relação ao mês de setembro. Isso quer dizer que os palmenses têm diminuído cada vez mais a quantidade de produtos adquiridos nas lojas e feito também substituições na lista de compras quando vai ao supermercado. Você vai continuar comendo arroz e feijão, procurar substituir aquele produto da mesma qualidade por um produto mais barato. Você vai buscar marcas inferiores para manter o mesmo padrão de compra. Mas hoje em dia está difícil porque a carga tributária imposta em cima desses produtos que nós consumimos, nosso arroz com feijão, é muito alta e nossa renda não acompanha isso. A dona Raquelina tem sentido isso na pele e no bolso. Ela mora com o filho e prefere ir ao supermercado mais vezes para comprar apenas o necessário. Além disso, a aposentada também diminuiu o consumo em casa. Ao invés de comer, por exemplo, é porque lá em casa é só duas pessoas, comer meio quilo a gente come 300 gramas. Então, né, e faz sempre para almoço e janta para diminuir. Para o economista, a atual situação do país tem grande influência na queda do consumo da população. Mas ele acredita que tudo ainda pode melhorar. Após esse período eleitoral de 2018 no país, a tendência é que os investimentos comecem a vigorar com mais veemência. Ou seja, eles começam a aumentar, o pessoal começa a ter mais confiabilidade, os exteriores começam a ver o Brasil com os outros olhos e aí começa a investir. Esse tipo de investimento traz renda. Aí traz novamente ao consumidor aquela intenção de consumir. Queremos que mude, né? Mas eu acho meio difícil. Está caminhando só para a gente cortar mais ainda as coisas do dia a dia.